Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra você que é uma estratégia que eu tô usando. Yeti com bruxa. Eu usei ela duas vezes na guerra e dei dois PT. Eu nunca tinha usado e gostei demais. Você também vai gostar. Praticamente, a gente que é meio noob, esses spams, velho, é top demais porque... É muito fácil, não tem muito segredo e é bem simples de executar. Qualquer um aí consegue. Se você gostar, não esquece de deixar o like. O like ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sino aí pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seu colega, com seu amigo que não tá dando PT. Tá fazendo feio nas guerras e esse ataque aqui ele vai imitar. Você também aí pode usar tranquilo. É muito fácil e simples. Eu vou mostrar pra vocês a ideia do ataque, como eu executei. É só você fazer parecido aí, ó. Mesmo com layout não seja igual, mas... A ideia é a mesma. O jeito de espanar é o mesmo jeito. E você vai conseguir imitar. O primeiro PT foi aqui, ó. É... Sempre... Eu praticamente fico por último pra atacar porque... Eu só posso atacar depois que eu chego do serviço. E aí o meu clã aqui é a maioria dos jogadores do Japão. E eles atacam à noite. A guerra começa a meia-noite e... E quando amanhece os caras já... Já praticamente todo mundo atacou. E ficou essa pedreira aqui, ó. Eu tô chorando. E eu... Eu odeio atacar esse tipo de layout, ó. E, ó. O que sobeu pra mim... Aqui, ó. O que que eu fiz? Eu pude... A... A lógica... Era o certo entrar aqui, ó. Só que eu entrando aqui, ó. Tem um perigo da minha tropa rodar porque só tem essa TI dentro desse muro que possa chamar minhas tropas pra pegar o CV. Por isso que eu não quis entrar por esse lado de cá aqui pra pegar a águia rápido. Eu entrei totalmente o contrário. Eu entrei desse lado aqui, ó. Porque eu entrando desse lado aqui... Tem duas TI dentro desse compartimento. Que as tropas vindo aqui, ó. Algumas vem pra dentro, cara. Pra pegar as TI, as TI e os heróis. Os heróis ia pegar aqui, ó. As tropas ia ficar aqui pegando e alguma ia entrar. Se o muro tiver aberto, elas entram. É verdade. Então eu preferi entrar por aqui porque tinha duas TI. E na minha entrada eu não atrapalho aqui também. Olha, olha o que tava despeçou. Na verdade eu fui atacar aqui, ó. Pra duas, velho. Porque olha aqui. Aqui também o certo era entrar desse lado de cá aqui, ó. Por causa do disseminador já pra eliminar eles, mas... Eu falei assim, ah, vou meter o louco aqui, ó. Nessa lateral e vamos ver o que que dá. Aqui, ó. O que que eu fiz? Eu soltei um yeti e uma bruxa aqui, ó. E um yeti e uma bruxa nesse lateral para dar uma limpada. E entrei com os yeti, as bruxas e usei a barraca também. Porque a barraca eu preferi usar aqui no centro. Porque que é o que eu tava com medo. Na minha tropa eu vim aqui, ó. Na minha tropa chegar, elas rodar. E o CV ficar. Aí como a barraca demora a abrir, a minha tropa pega tudo aqui, ó. Aí eu peguei uma peca e gole de gelo. Pra qualquer coisa se rodasse, a peca vinha pra cá pra pegar o CV. E eu garantia duas. Mas mesmo assim eu de UPT. Eu nem cheguei a treinar. Olha aí. Dez yeti e oito bruxas. E aí, ó. Leva quatro terremotas. Abre ali, ó. Pra ter acesso pra você ver. E joga um pulo na entrada. Que não dava pra abrir todo o compartimento. Só tem um yeti e duas bruxas ali, ó. E um mago. Pra limpar aquela lateral. Um yeti e uma bruxa aqui, ó. Pra limpar. Joguei o pulo. E soltei em linha. Tem que soltar as bruxas e o yeti em linha. E entrei com todos os heróis. Os quatro heróis. E a barraca. Tudo no centro ali, ó. Aí aqui, João. Quando já ia chegar nos outros heróis. Eu já usei o... Uma fúria. E... Olha aí. Tá vendo? Algumas tropas vêm pra pegar a TI, ó. E vindo pra pegar a TI. Algumas vinham pro CV, ó. Eu já antecipei o poder do guardião ali, ó. Pra proteger do castelo. E petezou, velho, ó. O cara tá muito forte. Agora que a barraca foi abrir, ó. Saiu a peca e o... E o gole de gelo. Mas o CV já tinha pegado aqui. Aqui eles vêm pra essa lateral e ajudou demais. Eu pego a disseminadora. O gole de gelo vai imitar. Aqui já vai ser ripada essas bruxas que tavam aqui, ó. Mas a Ironin ainda tava viva. Olha aí, desarmou o tornado, ó. Foi top. Aí a Rainha mais algumas bruxas vai vim pra cá, ó. E petezou, velho. Aqui, ó. Esse gole de gelo mitou, velho. Olha aí. Ele ficou distraindo o disseminador, ó. E o balão pegou. Aqui ele vai congelar. O disseminador vai bater nele. Ele vai congelar e a Rainha... A Rainha vai pegar ele. Olha só. Olha, mitou, cara. Nossa, esse gole de gelo, ó lá. O balão e a Rainha. Vai pegar ele rapidão, ó. Olha lá, já pegou, ó. E aqui foi Swag e Rainha ainda. Eu nem utilizei o poder da Rainha. Olha aí. Ainda tinha o Ziet aqui, ó. E o balãozinho. Guardião. Só tinha essa... Aqui, o dano aqui era pouco. A Tese, mas a Torre do Mago é esse canhão. Olha aí. Cara, eu gostei demais desse ataque. Pode usar aí, velho. É muito forte. Olha aí. Dois Yeti mito ali ainda, ó. Ainda tinha Yeti no saco dele ainda. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Olha aí. Swag e Rainha. Ainda sobrou dois Yeti. Muito top, velho. As tropas essas aí, ó. Pode usar aí que você vai mitar, velho. É muito forte. Eu gostei. Vou mostrar o outro ali. O outro Leal também que sobrou pra mim. Outra pedreira. O outro... O ataque foi aqui, ó. Olha o layout que os caras deixaram pra mim, velho. Os caras é malandro, velho. Olha aí, pedreira. Eu passei o dia todo. Toda hora lá no meu serviço eu entrava, dava uma olhada. Cara, eu falei assim... Como eu vou atacar esse layout? Esse é o tal do Mula. Velho, é muito complicado ali. É muito, muito... Pra fazer entrada aqui, olha aí. Como é que faz a entrada no layout desse, velho. É difícil demais. Aí eu tive uma ideia. A minha ideia foi... Eu dropar a barraca aqui, ó. Eu entrar com a barraca aqui. A barra... A peca, mas os macos pegar aqui. E os lançadores vinha... Errou! Vinha aqui, ó. E eu entrava com a heroína. A heroína ajudava a matar a heroína. E pegava essas daqui, ó. Porque aí eu pegando aqui, eu já pegava a XB, essa águia. E já afunilava, porque... Eu ia abrir aqui com o terremoto, ó. Eu ia abrir aqui com o terremoto e entrar com o bonde aqui, ó. Aí eu ia afunilar... A minha ideia era afunilar aqui, ó. Com a bruxa e o Yeti. E eu pegando aqui, ó. Com a barraca, a heroína. E os corredores, aí ficava aqui, ó. Aí eu entrava pra cá. Eu jogava um pulo aqui, ó. Só que quando eu fui atacar... Eu tinha lembrado que eu tinha pegado P.E.K.K.A. E gola de gelo de novo. Aí eu falei, não, mas... Não, mas... Aí eu falei, não, mas vai dar certo. Porque... De vinte e os magos pegam aqui, aí a P.E.K.K.A. Entra aqui mais o gola de gelo. Eu uso um gelo. Finalizo aqui, ó. Com a minha heroína e aí as duas P.E.K.K.A. E eu pegando aqui, ó. Fica o caminho pra minha tropa entrar aqui pra dentro. Porque eu queria que ela entrasse aqui, ó. E eu também preferi... Eu poderia fazer o mesmo esquema aqui, ó. Com a barraca e entrar aqui, ó. Só que aqui, ó. Não tem herói, hein. E não tem herói aqui, ó. Tem um risco da minha tropa rodar. Porque a rainha aqui, a rainha pode chamar. Quando eu entrar com as minhas tropas aqui, ó. Com os iete, a bruxa e os heróis. A rainha inimiga chama minhas tropas aqui pra dentro. Pra onde eu queria que elas se entrassem. E elas entrando aqui, ela pegava o centro de vila. E... Mas aqui, ó. Mesmo eu soltando duas bruxas e um iete aqui. Minhas tropas ainda rodaram, cara. Ainda rodou muitas... Os heróis rodou pra fora. Aí pra cá entrou uns iete. E eles mitou porque eu joguei uma fúria. O iete pegou o centro de vila. E eu congelei esse... Essa disseminador. E o iete pegou aqui, ó. Se o iete não pega esse disseminador aqui. Minha astro, a rainha mais... As bruxas que rodou pra cá. Esse disseminador aqui ia ripar eles. E deu certo, cara. Vou mostrar pra vocês, ó. Quando a gente planeja um ataque que dá certo, cara. É muito top. Aí eu entrei com a barraca, ó. Aqui eu já entrei com a barraca e ela já ia tomar dano. Porque eu queria que ela abrisse logo. Pra outra peca sair. Pra eu poder já... Limpar aqui, ó. Ó, soltei um iete lá naquela outra lateral. Com duas bruxas e um mago. Já pra ir limpando. Abri aqui, ó. Ó, abri o top. Ó, já vai sair a... Saiu. Já entrei com a heroína minha, ó. Pra poder pegar a heroína inimiga. Ali já tava sendo afunilado. Eu poderia ter soltado mais uma bucha mais naquele... Naquele... Naquele coletor lá, ó. Ó. Pegando aqui, ó. Ó, a heroína já vai pegar a águia. Eu já entrei com o bonde, ó. A heroína ali vai imitar. Ó, eu entrei com o bonde. Tá vendo que a rainha vai chamar minhas tropas pra dentro? Ó. Eu vou usar o poder do gordião. Ó. Aqui, ó. Esse muro tava aberto, ó. Por isso que a minha... Eu não tinha pensado nisso. O rico! A heroína imitou aqui, ó. Ó, os iete. Olha o tanto que esse iete imitou. Pegou o centro de vila. Eu vou congelar o disseminador. Ó, a minha tropa rodou tudo. Ó, congelei, ó. Ó, os iete pegou o rei. E vai pegar o... Mesmo eles morrendo, mas saiu o iete, ó. O iete saindo, pega, mata o... Pega a defesa. E o resto rodou. Mesmo esse aqui, ó. Eu esqueci, porque aqui tá aberto, ó. Se tivesse fechado, tinha entrado o bonde, ó. Mas na hora eu nem pensei que esse muro tava... Mas deu certo, ó. Quando tava aqui, eu falei assim... Velho, é PT. Eu falei assim, não vai ser PT. Porque tinha muita bruxa. Só que quando chegou aqui, ó. Se esmaga aqui. Ripou as bruxas. Só ficou a rainha. Mas mesmo assim, a rainha conseguiu finalizar. Cara, esse ataque tá muito forte. Pode usar aí tranquilo. Esse layout aqui, eu fui... É, o primeiro ataque lá também, eu fui pra duas. Que aí eu falei, não vai dar pra PT. Aqui também eu já fui... Falei, não. Tirando duas tá de boa. E acabei PTzando. Você é o bichão mesmo, hein. Hum, tá muito top, cara. Gostei demais. Olha aí. Aqui eu tive calmo. Esperei a... Pra usar o poder da Pino aqui. Que a rainha aqui, ela até grudou nela. Que aí eu usava o poder e pegava rapidão aqui, ó. Ó, pegou. Só ficou a rainha viva. E PTz, hein. O layout que eu achei que ia dar pra fazer merda. E o medo de dar uma estrela. Nossa. Olha, as tropas é a mesma. 10 yeti, 8 bruxas. É... No castelo, acho que pode pegar corredor. Mas eu peguei P.E.K.K.A. e Goligino. Aí vai pra... O tipo de layout que você vai atacar. Você olha se vai ter mais valor pra você usar. E é isso aí, ó. Top, top. Gostei demais. Primeira vez que eu usei com bruxa e gostei. Então é isso aí. Espero ter te ajudado aí. Pode utilizar aí. É... Se você não é acostumado a usar. Pede desafio no seu clã aí. E treina usar... Espanar esses ataques. Abrir muro. É... Dar umas treinadas antes. Mas... É simples, né? É simples. Você vai conseguir imitar nas guerras aí. Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais, né? O crescimento do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilhe com a galera. E falou. Tamo junto. É nóis. 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 É nóis.